Saudações Mestre Enki, Ágora de Luz, a divina da essência da Celestial Corrente Mahá, iniciada pelo Mestre Pajoaquim de Angola, com seguimento pelos Mestres Oxóssi Recaçador, Guardião Capa Preta, João Boiadeiro e hoje pelo Mestre Meri Mahashel Milareche, o Guardião, e, como consequência, dará oportunidades aos demais Mestres Invisíveis e Visíveis, selando, adoçando e despertando através da indicação do caminho a trilhar, com asas de anjo e pés de vento, a luz que já há em cada um. A Ágora de Luz veio para ficar permanentemente no Universo, não só no planeta Terra, compartilhando com todos uma doce canção do silêncio. A Ágora de Luz, aqui, agora, é a Ágora permanente e inexorável. A Ágora de Luz confunde-se com gotas do oceano celestial, gotas da fonte criativa que chora de alegria, escorrendo as suas lágrimas pelos arredores do planeta Terra, através das cachoeiras e dos lençóis mágicos orquestrados por todos os orixás, desempenhando as suas sutis funções diuturnamente. É uma magia para a consciência ser despertada e descristalizar as borras que lançaram sobre aquele fractal. A Ágora de Luz, avante, avante, guerreiros, avante, falange de luz. A Ágora de Luz veio dizer que o contrário de luz, a polaridade é trevas, mas que o contrário de escuridão é a claridade, e que a escuridão é a luz necessária para clarear as trevas da ignorância. A Ágora de Luz sempre conectada com a magia e com o Pai Sol, Grande Átomo, Ágora de Luz, numa colecção com todas as energias do Universo, de norte a sul, leste a oeste, embaixo e em cima. Salve a corrente magnética, salve a corrente cristalina, salve a corrente mará. Grã-se, a corrente magnética, salve a corrente mará. A Ágora de Luz, na TVCVC, salve a corrente mará. Obrigado.